Música Bom pessoal, sempre nas lojas de aquários nós somos surpreendidos pela grande diversificação de enfeites e decoração que nós temos para os aquários. As lojas elas capricham muito oferecendo uma grande diversidade em enfeites, de resina, decoração artificial. Principalmente para aquários infantis. Bom, a grande pergunta é saber se esse tipo de enfeite resinado ele vai fazer bem ou vai fazer mal aos peixes aí no nosso aquário. Então nós vamos fazer um testezinho bem simples, que é um teste que eu costumo fazer quando eu vou adquirir algum tipo de enfeite de resina para revender aqui na loja. Bom, nós vamos levar ao extremo o enfeite de resina para fazer esse teste de se ele altera o pH da água, se ele solta algum tipo de resíduo na água. Então nós vamos levar o enfeite ao extremo para testar e ver se ele realmente tem qualidade e se não vai prejudicar o meu aquário. Então aguarda só mais um minutinho que depois da nossa vinheta nós voltamos com a câmera reposicionada e vamos fazer o nosso teste. Ok? Um abraço e até logo. Bom pessoal, nós vamos fazer aqui o nosso teste utilizando esses dois enfeites. Esse aqui é vendido aqui na loja. Já foi feito o teste nesse enfeite quando eu fiz a parceria aí com esse distribuidor. Esse enfeite aqui veio de um cliente, esse enfeite junto com outros, o cliente comprou, colocou no aquário e depois de um certo tempo ele percebeu algumas alterações, alterações assim, digamos, muito importantes. Que levaram inclusive a morte e a perda de alguns peixes. Para fazer esse teste, é um teste bem simples. Eu vou pegar aqui, essa vasilhinha aqui de água que vocês estão vendo, eu vou pegar um pouco de água aqui. Vou dar uma olhada no pH. Vamos ver o quanto está. Vamos ver de clarinho. Olhando aqui a nossa tabela. Aqui a gente vê que ele está puxando aqui entre 5.8 e 6.2. Vamos considerar 6.2. Dá uma diferença de cor por causa da câmera. Mas aqui é 6.2. 6.2. Então tranquilo. Já vimos aí o pH. Vou colocar esse enfeite aqui e esse aqui. Vou pegar a mesma água. Vou colocar a água nesses dois enfeitezinhos aqui no mesmo nível. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma jarrinha aqui com água quente, bem quente. Na verdade estava fervendo essa água. E eu vou pegar essa água. Vou colocar ela aqui cobrindo os dois enfeites. E vou esperar 10 minutos. Cobriu. Cobriu. A outra água estava na temperatura natural. E essa aqui está fervendo. Então está aqui. Nós colocamos dois dedinhos de água em temperatura normal. E preenchemos com água fervendo. Aqui está embaçado já de água fervendo. E deixamos aí os dois enfeites por 10 minutos. E vamos ver o que é que vai acontecer. Bom pessoal. Passados os 10 minutos. Como eu havia falado. Nós vamos fazer novamente o teste de pH. A princípio eu já consigo notar que nesse enfeitezinho aqui. Nessa decoração. Eu vou tentar mostrar para vocês. Me aparecem umas bolinhas aqui na água. Como se fosse óleo. Olha aqui. Olha só. Um pouco difícil de mostrar. Mas aparece aqui algumas bolinhas. E parece que tem óleo na água. Eu acho que nessa posição vocês conseguem ver. E olha aqui atrás no vídeo. Soltou alguma coisa como se fosse um óleo. Isso é fácil de explicar. A tinta é de baixa qualidade. E o verniz também. Vamos ver nesse outro efeito. No vídeo. Você não vê nada. E a água continua totalmente transparente. Olha lá. Totalmente transparente. Totalmente o contrário desse aqui. Você mexe assim um pouco. Você consegue observar melhor. Uma coisa feito um óleo. E além disso. Vamos ver o pH. Primeiro eu vou testar. O... Enfeite que nós vendemos aqui na loja. E que já foi testado. Três gotinhas. Três gotinhas. Mesmo elevando a temperatura. A gente teve uma subida pequena do pH. Subiu de 6.2 para 6.6. Subiu um pouco. Nós levamos o nosso enfeite. A nossa decoração ao extremo da temperatura. Então houve essa pequena alteração. Vamos agora ver o outro elemento. Mesma quantidade de água. Olha só. Três gotinhas. Olha só a diferença que deu. Uma diferença absurda. Chega a passar. Da escala. Então está testado e aprovado. Então pessoal. O que é que a gente pode tirar de conclusão? É óbvio que no aquário. Nós não vamos ter água fervendo nunca. Mas a gente pode entender o seguinte. Que com o passar do tempo. Essa decoração. Ela... No nosso aquário. Ela está propensa sim. A alterar alguns parâmetros. Então o que é que nós devemos fazer? Ter cuidado na hora de comprar enfeites de resina. Você não vai poder fazer esse tipo de teste. Na loja. Quando você for comprar o seu enfeite de resina. Então eu aconselho que você converse com o aquarista. E que procure. Ver se já foi feito algum teste. Com relação a esse enfeite. Principalmente ao processo de pintura. Bem como a qualidade da resina. Que é aplicada. A esses elementos de decoração. É muito importante. Porque se a resina for de péssima qualidade. For de baixa qualidade. Bem como a tinta. E o verniz. Então com certeza você vai ter muitos problemas. Com apenas 10 minutos de... De exposição do banquedo. A água quente. A água fervendo. Já deu nisso aí. Mas você vê que aparentemente. Ele não deformou. Até porque a resina é rígido. Mas a cor não soltou. Então você não desconfia nunca. Que o enfeite é que está causando todas essas alterações. Mas está assim. Então fica aí a dica. Teste sempre. Se você estiver tendo problema. Com alguns parâmetros do seu aquário. E se você tem esse tipo de elementos. De decoração. Elementos artificiais. Decoração artificial. Você mesmo pode fazer o teste. E descobrir. Se o seu enfeite. Se a sua decoração. É de boa qualidade. Ou não. Essa decoração aqui. Esse bonequinho. Estava no aquário do cliente. Há algum tempo. E começou a dar esse problema. Depois que esse banquedo. Esse boneco. Foi inserido lá. Junto com outros elementos de decoração. Como barquinho e etc. Esse aqui. É vendido aqui na loja. E antes de botar para vender. Antes de colocar à disposição dos clientes. Nós fizemos aí uma série de testes. Com esse material. Para verificar se realmente o material era de boa qualidade. Então fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí um like. Compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais. Inscrevam-se aí no nosso canal. Para serem notificados aí das nossas novas postagens. Quero deixar um grande abraço aí para todo mundo. E até o próximo vídeo.